Música Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Sejam bem-vindos ao nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Estamos aqui em Nazaré, rezando na Escola do Evangelho, chegando à tua casa, na tua vida, nas vossas famílias. O tema do nosso programa de hoje é um tema muito interessante. É consagração. Jovens que se consagram ao Senhor. Sim, desejam estar próximos ao Senhor por toda a vida, na vida consagrada. Estamos no ano da vida consagrada. E a imagem que nos introduz no nosso programa é João, capítulo 12, versículos de 1 a 11, onde Jesus encontrou uma mulher que versa nos seus pés um ungüento, um bálsamo, com tanta gratidão e amor, dando tudo aquilo que podia dar ao Senhor, dando a sua vida, a sua presença. Esta é a imagem da vida consagrada que queremos falar no nosso programa de hoje. Bem-vindo, André. Bem-vindo, sempre trazendo a voz de todos vocês ao nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado, Padre. É sempre uma alegria estar aqui. Saudamos os nossos cantores, que nos ajudam a rezar com suas vozes. Padre Jordan. Bem-vindo, Padre Jordan, no programa. E também a Mark. Frei Mark, que é dos Estados Unidos. É uma destas pessoas que queremos falar. Seja bem-vindo, Frei Mark, no nosso programa. E saudamos e apresentamos estes jovens maravilhosos. Começamos saudando os jovens freis da custódia da Terra Santa. São jovens de todo o mundo, de diversas partes do mundo, que se consagraram na vida franciscana na Terra Santa. Bem-vindo, Frei Javier. Boa noite a todos. Como dizia Padre Bruno, eu me chamo Javier, sou chileno da cidade do Paraíso. Já faz um ano que estou aqui na Terra Santa. Fiz a minha profissão religiosa. Olá, eu sou Ernesto de Santiago del Estero, da República Argentina. Também um ano que sou consagrado à vida religiosa. E estou aqui para servir ao Senhor. Olá a todos. Meu nome é Marlo Trindade Mendes Pavon. Sou de Nicarágua. E fazem dois anos que estou na custódia. Mas faz um ano que renovei os meus votos. Belíssimo. Saudamos estes jovens religiosos. E o mais jovem do grupo, Frei Paulo. Tem quantos anos, Frei Paulo? 21. 21 anos. Frei Paulo Francisco? Francisco Paulista. Sim. Faz um ano que fiz os meus primeiros votos. Os votos simples. E agora terminamos o primeiro ano de filosofia. De onde você é, Paulo? Brasil, da Diocese de Anápolis. Muito bem. Bem-vindo, Frei Paulo. E saudamos todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham do Brasil. E? Frei Marco. Também eu tenho 30 anos. E venho da Itália. De uma região, uma pequena vila da província de Bérgamo. Bem, Frei Marco Carrara, italiano. Comecemos contigo, Frei Marco. Frei Marco. Por que consagrar-se ao Senhor? E por que a Terra Santa? Sim. Primeiro, consagrar-se por quê? Penso, o Senhor é fiel e, portanto, continua a chamar os jovens. E, portanto, se descobre a vocação, pouco a pouco, em diálogo. Sobretudo, portanto, uma descoberta. Um seguir, um escutar a própria alegria no coração. Portanto, se cresce com tranquilidade, dia após dia, nessa descoberta maravilhosa, que nada tira, mas tudo dá. Se descobre também e conhece-se melhor nesse diálogo, sempre com o Senhor. E se descobre também a fidelidade do Senhor durante este caminho. A Terra Santa, porque é por aquilo que foi a minha experiência, oferece muita possibilidade de vida plena, também de um ponto de vista, seja lugar de oração, lugar santo, portanto, ocasião única e também, sobretudo por essa riqueza de internacionalidade, e seja ao interno da ordem dos freios menores, e também em ver os peregrinos de todas as partes do mundo que vêm aqui. E depois também as outras religiões presentes nestes lugares, e, portanto, uma riqueza de variedade, ideias e de ocasiões únicas. O Santo Padre disse que nós devemos gritar de alegria, que nós, consagrados, devemos gritar com as nossas vidas. És feliz, Frei Marco? Sim. Penso que do sorriso podemos entender o quanto é belo seguir Jesus. O quanto é belo. Devemos gritar, rapazes. Gritemos, não. Gritemos de alegria. Depois, falando em gritos, não. Frei Paulo. Frei Paulo tem 21 anos, é muito jovem, é o mais jovem. És o Frei mais jovem da custódia, Frei Paulo? Sim, o mais pequeno. É assim. Paulo significa pequeno. Frei Paulo, chegaste aqui quando tinhas apenas completado 18 anos de idade, é isso? Sim, parti uma semana depois. Era a primeira vez que pegava um avião. Sim, era a primeira vez que também saía de casa. A primeira vez. Esse rapaz, imaginemos, tinha 17 anos, completou 18 anos. Quer dizer, esperou completar 18 anos para partir, é verdade, Frei Paulo? Sim, é verdade. Eu era menor de idade ainda. Não podia partir. Frei Paulo, esta aventura em vir à Terra Santa, o que é que te motivou? Bem, primeiro porque iniciei também fazendo um discernimento primeiro. Senti o chamado quando tinha 15 anos. Desde sempre estive na igreja. E logo, pouco a pouco, fui crescendo esta, este desejo de seguir a vocação. E depois, na Terra Santa, não havia pensado. Talvez duas vezes. Porque primeiro eu estava muito tranquilo na escolha. Também porque me ofereceram um bilhete de ida e volta. Mas nunca havia pensado nisto. Não pensei na língua, não pensei no avião, não pensei em nada. Pensei na vocação. Se o Senhor me chama realmente, e se isso me trazia a paz, eu vim. Como foi esta experiência de chegar aqui sem saber falar a língua, sem conhecer as pessoas? Foi uma grande, uma grande alegria. Porque primeiro, eu não havia tido contato com a vida religiosa. Foi o primeiro contato que tive. Sou eu? Fui eu o culpado? Sim. Muito bem, eu devo dizer que eu fui animador vocacional. Trabalhei neste campo e todos estes irmãos, eu os acompanhei desde o início. Portanto, realmente para mim, é uma grande alegria paterna, fraterna, de tê-los aqui no nosso programa em casa com a Sagrada Família. Conheço a todos muito, muito de perto. Então, Feri Paulo, você dizia que... Sim, foi uma grande alegria. Não encontrei problemas. Também tive paciência comigo mesmo. Porque pouco a pouco se consegue. Também devia aprender italiano e participar da formação na Itália. Aqui da parte da Terra Santa, no início era somente com uma peregrinação. Era uma parte da formação conhecer a custódia. E eu gostei tanto, sobretudo em ver os peregrinos aqui. Realmente é importante custodiar os locais santos, porque preservamos o Evangelho vivente. Portanto, é muito belo ver os peregrinos que se sentem realmente tocados. Os freis custodiam o Evangelho vivente, podemos dizer, também as pedras. As pedras vivas que são os cristãos, é isso mesmo? Sim, sim. Exato. Certo. Frei Marco, as perguntas, este diálogo, imagine que estes são jovens que vivem as mesmas dificuldades que vivem todos os jovens. Também na escolha, quando tiveram que decidir. Por isso, gostaria de perguntar a você, Frei Marco, quais foram os desafios que encontraste neste caminho de consagrar-se ao Senhor? E depois, já como missionário, pois tantos missionários, tantos jovens se consagram em suas dioceses e também em suas comunidades, em seus países. Tu deixaste o teu país consagrado, em caminho ao sacerdócio, é isso? Sim, o primeiro desafio que encontrei, parece estranho, mas feio dos próprios amigos, familiares, dos parentes que, também sem querê-lo, mas também eles queriam estar na minha companhia. Eu também queria estar com eles. Portanto, para eles, saber que eu partiria, iria embora, também não os agradava e, portanto, me perguntavam, era realmente seguro da minha escolha? Talvez fosse melhor que ficasse aqui? Enfim, que eu ficasse em casa. Portanto, foi próprio das pessoas que, ao invés de dar um apoio, ao contrário, vinha um pouco fazer essa voz de ficar, de ficar em casa. Então, por isso tudo, seguindo sempre um diálogo com toda a tranquilidade. Depois se faz este passo e, no final, também eles compreenderam que foi a escolha justa, a melhor escolha. Frei Marco, eu que te acompanhei um pouco, penso que nós nos conhecemos, e não tiveste tanta facilidade, no início, em dialogar com os teus pais, que não aceitavam tanto esta escolha. Sim, também porque foi uma particularidade, porque eu tive uma adolescência bastante rebelde e, por isso, eu também me afastei um pouco da fé e, por isso, também em casa havia um pouco este clima, assim, tenso. E também eles pensavam que tinham errado na educação, que não era absolutamente verdade e, portanto, deste período da adolescência, quando me reaproximei da fé, fui repacificado um pouco comigo mesmo e, portanto, fui recriado também na família este clima de sereno. E todos pensavam de encaminhar-se para uma vida finalmente tranquila, constituindo uma família, morando perto dos meus pais, e, depois, tendo netos e tanta alegria. Portanto, logo que viram que, quando a minha escolha estava se movendo em outra direção, para eles também foi uma segunda separação e também para mim foi assim, porque eu também dizia ao Senhor e, agora que reconquistei esta serenidade, esta paz, pedir-me ainda esta separação é um pouco difícil. Mas, obviamente, a fidelidade do Senhor faz sim que hoje, depois de três anos de caminho, também depois de três anos que os meus pais conhecem os freis, que foram, se sentem em casa todas as vezes que vêm aqui na Terra Santa, mesmo se são de um país de longe, um freio internacional e, por isso, dizemos que hoje, em realidade, a família se alargou e tem muito mais alegria daquilo que se esperava. Belo porque os teus pais, uma vez, no início eu os vi, parecia que não queriam ouvir falar disso e, agora, eles se sentem realmente pai e mãe de todos os freios. Isto é muito belo. Obrigado. Obrigado, Marco, por estas belas palavras, mas, deste testemunho vivo, não é fácil sempre receber a ajuda, quer dizer, o encorajamento dos familiares. Inicialmente, tantos jovens sofrem isto. E saudamos André, que nos traz os pedidos de oração. Então, André, quem nos escreve e quais são os pedidos? Sim, sim, Padre Bruno, são tantas as pessoas que nos escrevem e hoje eu escolhi duas especiais, porque uma começou dizendo assim, eu peço oração a vós, freis, e como hoje são muitos, eu escolhi que... Hoje eles nos ajudarão a rezar. Me parece que são tantos freis aqui, não é? Então, a primeira é de Fernando e Nádia, do Brasil, que nos escrevem assim, peço oração a vós, freis, da Sagrada Família de Nazaré pela unidade da minha família e peço a misericórdia de Deus por todos os erros cometidos pela família. Então, Fernando e Nádia não dizem de onde são, mas Deus o sabe. A segunda começa assim, Olá, peço pela conversão e salvação da minha família, especialmente os meus filhos, Ana, que tem 20 anos, e José, que tem 19 anos. Somos de Manaus, Amazonas, Brasil. Então, são estes os dois pedidos que escolhemos e lembrando que podeis enviar um e-mail para nós com o vosso pedido e também com o vosso testemunho ao e-mail sagradafamilia.com e também acompanhe a nossa página no Facebook e podeis adicionar o vosso testemunho ali também e acompanhar as fotos que temos, que colocamos da gravação que fazemos e também das coisas que colocamos aqui da Sagrada Família. Obrigado, Padre Bruno. Obrigado, André, por trazer a voz de todos aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova, Brasil, Portugal e tantas outras partes do mundo, também via internet. Retornamos aos nossos irmãos, retornamos aos nossos freis, a beleza em ver a juventude consagrada ao Senhor. Frei Paulo, a você. Não te deixo em paz hoje, não é? Bem, Frei Paulo, eu pedi os desafios a Marco, ao Frei Marco. Quais são, quais foram as belezas que encontraste na vida consagrada aqui na Terra Santa? Foram tantas. Primeiro se vê que nós somos de cada parte do mundo. Logo no início, somos em tantos números. 15, 11, e no final permanecem 5. Portanto, este é também durante o caminho que se vê uma formação, se vê um grande trabalho entre nós. Porque, para mim, o aspecto mais importante da vida franciscana é a fraternidade. Obrigado, Paulo. O tempo é pouco, queremos falar com todos estes freis, porque são tantas as coisas boas. Queria pedir a Marlon quantas vezes os jovens desistem diante da dificuldade? E eu também conheço um pouco a tua história. Como dizia, são jovens que têm história normalíssima. Aquilo que você vive na sua vida, na dificuldade, na sua casa, com os seus pais, com os seus amigos. Frei Marlon teve que esperar 5 anos para vir à Terra Santa. Teve uma paciência realmente muito grande? Como foi isso? Foi um desafio muito grande. No início, quase desmoronava. Eu estava em crise. Dizia, como é que pode? Eu quero servir a Deus e Deus me faz esperar? Mas, pouco a pouco, quando eu entendi que aquilo também era um projeto de Deus, aquilo era um belo projeto de Deus para a minha vida. E eu trabalhei. Trabalhei com as crianças de um orfanato. Crianças que tinham sido abusadas, tinham sido violentadas. e eu trabalhei e entendi que Deus tinha necessidade de mim naquele instante. Naqueles 5 anos com aquelas crianças, eu entendi o projeto belo de Deus, que naquele momento eu não entendia. Quando eu, por tantos anos que havia esperado, eu dizia, como é que pode tantas coisas que acontecem comigo? São tantas coisas assim difíceis? Mas, no final, eu disse, tudo bem, eu confio em Deus e que seja feita a sua vontade na minha vida. Quando eu deixei de esperar e disse, basta, não quero mais, chegou a sua resposta para vir à Terra Santa. Hoje falamos de tempo. Os jovens não conseguem esperar, não é verdade, André? Os jovens não conseguem esperar. Sim, é um problema hoje, porque, é, existem tantas pessoas porque o mundo está muito agitado e as coisas acontecem muito rápido. Então, eu me lembrava do meu caminho vocacional porque fui acompanhado muito de perto e eu fiz não muito o caminho, não foi muito longo, oito meses de caminho vocacional, mas me lembro que haviam aqueles que começaram comigo e que não esperaram porque diziam que era muito tempo. Mas eu via que era mesmo necessário porque a vocação deve ser provada. E falando de vocação, eu gostaria de dizer uma, porque uma pessoa do Brasil que se chama Luzia Torres escreve assim, mas que belo, eles estudam filosofia na Terra Santa. Moro em Nazaré ou moro em Jerusalém? Eu a respondi assim que moro em Jerusalém. Em Enkaren, no lugar onde nasceu São João Batista. Estudam aqui. E ela disse que tem um filho que estuda filosofia. Muito bem, saudamos a todos os estudantes de filosofia do mundo. Muito bem. Estamos chegando já no final do nosso programa. Queremos, quanto seria belo poder continuar a falar com estes freios, com estes freios que são felizes pela sua escolha. Queria concluir contigo, Marco, contigo. Uma mensagem a todos os jovens que estão com medo de decidir. São pessoas que querem se consagrar ao Senhor, querem casar-se e não se decidem. Uma mensagem para estas pessoas. Sim, confiar realmente com tranquilidade e pedir também ajuda de pessoas próximas, sacerdotes, penso que confidentes, amigos na fé, realmente confiar que a fidelidade do Senhor nos traz realmente uma alegria plena, que não tira nada daquilo que já temos, mas ao contrário, nos faz descobrir um mundo realmente maior daquilo que se pode imaginar hoje. Saudamos os nossos cantores, Frei Mark, juntamente com Padre Jordan, que nos ajudem a cantar para consagrar todas as famílias à Santa Família de Nazaré. De Nazaré. A cantar de Nazaré. A glória de Deus Praise for the sun, the bringer of day He carries the light of the Lord in his rays The moon and the stars who light up the way Unto your throne The heavens are telling the glory of God And all creation is shouting for joy Come dance in the forest, come play in the field And sing, sing to the glory of the Lord Praise for the wind that blows through the trees The sea's mighty storms, the gentlest breeze They blow where they will, they blow where they please To please the Lord The heavens are telling the glory of God And all creation is shouting for joy Come dance in the forest, come play in the field And sing, sing to the glory of the Lord And sing, sing to the glory of the Lord Obrigado aos nossos cantores que prepararam os nossos corações Hoje temos os freis jovens da custódia da Terra Santa Queremos consagrar todas as famílias As nossas famílias, nós consagrados temos as nossas Os nossos pais que estão aqui ou estão no céu Não é verdade, Ernesto? E queremos consagrar todas as famílias As famílias que estão acompanhando nosso programa As famílias de todos os consagrados Porque é da família que nascem os consagrados Da vida religiosa, o sacerdócio E juntos consagremos todas as famílias A Santa Família de Nazaré Jesus, Maria e José A vós, Santa Família de Nazaré Hoje queremos e dirigimos o olhar com admiração e confiança Em vós contemplamos a beleza da comunhão no amor verdadeiro A vós recomendamos todas as nossas famílias Para que se renovem nelas as maravilhas da graça Santa Família de Nazaré Escola atraente do Santo Evangelho Ensina-nos a imitar as tuas virtudes Com uma sábia disciplina espiritual Doai-nos o olhar límpido Que saiba reconhecer a obra da providência Na realidade cotidiana da vida Jesus, Maria e José A vós, com confiança e com alegria Nos confiamos Amém Que bela Que bela a escola de Nazaré Hoje, com o testemunho destes freios jovens E queremos deixar uma mensagem Já para a próxima semana Não deixem Falem do programa A outros jovens A outras famílias Porque queremos continuar Na escola do Evangelho de Nazaré E esperamos vocês todos Na próxima semana Aqui em Nazaré No nosso programa Em Casa com a Sagrada Família Hoje, darei a bênção A bênção juntamente com a oração destes freios Destes freios que estão aqui presentes Chegando em todo o mundo Chegando na tua casa Na tua vida Também nos teus problemas Se tens um problema Se tens um problema neste momento Estes freios estão rezando por vocês E a oração é uma grande potência O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Onipotente Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto